Olá, confira agora um resumo das atividades do governo federal desta semana. O Ministério da Saúde autoriza a abertura de 3.900 leitos de UTI para o tratamento da Covid-19. Agências da Caixa e Loterias vão divulgar o Disque 100 e o Ligue 180 para denúncias de violência contra a mulher. E o presidente Jair Bolsonaro sanciona leis que facilitam a compra de vacinas contra a Covid-19. Veja mais no resumo da semana. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL